Mas você também trabalhou com pessoas muito importantes, trabalhou com Golias? Trabalhei com Golias, cara, foi incrível, Golias, o Rony Hills que fazia A Velha Surda da Praça Ai, eu amava, nossa Sensacional, Tutuca, Jorge de Lafon, imagina você estar sentado e vendo essa galera que você cresceu assistindo Enfim, trabalhando com eles, tal, daí eu falava, um dia vão descobrir que eu sou um blefe, entendeu? Por que eu tô aqui e tal E novela também, belíssima, primeiro dia de gravação Eu nunca esqueço isso, minha mãe tinha falecido já E aí vem aquela chamada da novela, né? Eu vi aquela galera que eu cresci assistindo Tony Ramos, Cláudia Rai, Irene Ravache, Jussara Freire, Lima Duarte, Glória Pires, tal E aí eu entrei no meio, assim, sabe? Tipo, da galera, tal E foi complicado, foi foda, porque eu chorei E aí a única coisa que eu queria era que minha mãe estivesse viva pra ver que eu tinha conseguido chegar, sabe? Assim, tipo, numa baita novela, com ela em casa e tal Mas minha avó tava viva e curtiu e assistiu e sei lá Eu acho que de onde ela tá, ela viu também Então é muito emocionante quando você trabalha com pessoas que você admira, entendeu? Assim, que você assistiu Você tem que, aquela tjetagem, você segura um tempo, assim, sabe? Tipo, vamos fingir que tá tudo normal, né? Passa a Glória Pires, olha aí, tudo bem? Fernandona! É isso aí! Beleza? Não, eu tô... E aí, gata, beleza? Tudo bom, bagunho! E a sua trajetória é incrível E a gente sabe que você passou por diversas coisas O humor do Maquicola, de novela, no teatro E tem também aquele humor antigo, do antigo Zorra Que é através dos bordões Vamos ver como é que funciona no quadro Entrevista com bordões! Essa entrevista agora vai continuar Sendo que, a qualquer momento, a gente pode criar um bordão escroto E ele realmente vai ser escroto Porque, na maioria das vezes, ele realmente é Marcelo, você é um cara que pretende... Você tem animais? O animal é bom! Conta com ele! Ele é porco, mas é Matilde! Olha ele! Eu adoro cachorros Cachorro, ó... Au, au! É, cachorro é muito bom, né? Eu também adoro cachorro Porque o gato é erisco O cachorro é fiel, Matilde! Quem é Matilde, eu realmente não faço ideia E tem outra coisa também que a gente sabe Que é muito importante na comédia Que é alguém levantar a bola pra gente, né? É, a gente chama de escada, né? A gente chama de Dedé Santana e sua trupe O que é maravilhoso, tem uma importância incrível Que é, alguém levanta a bola pra você cortar Se não existisse isso, as piadas seriam muito escrotas Porque se eu tivesse um babaca do meu lado Não fosse generoso, eu ia acabar com a piada dele, por exemplo Vamos testar como é que isso funciona Caraca, Médici, beleza? Beleza! Caraca, você não sabe o que a minha mãe falou Nem quero saber, porque eu estou agora um pouco atrasado E a gente conversa uma outra hora, tá bom? Obrigado Não, claro, a gente pode falar depois Ah, eu lembrei de um negócio Eu queria te contar Na verdade, o que que acontece? Eu estava assim... Você pode começar só um pouco mais rápido? Você falou tanta coisa agora Isso na verdade também até se mistura com um ator que dá toque pro outro Que você está fazendo uma cena e chega alguém e fala Faz assim E você... E o Marcelo vomitou agora no nosso pau E você fala Querido, eu não estou afim, mas tem que ser delicado Que eu chamo o toque de brother Entendi Eu posso te dar um toque? Claro É que assim, você não percebeu Mas durante o programa inteiro você mexeu no cabelo, entendeu? E isso no vídeo, tipo, fica um cômodo, sabe? Tá, desculpa Tipo, pro público Não, tranquilo Tipo, legal Tá E se você puder também só olhar pra frente Porque a gente está dando uma entrevista Pra não parecer que é só você com você mesmo Se puder falar com as pessoas Desculpa Tá, fala mais pra lá Imagina E também não apontar Porque aquela senhora, por exemplo A gente não sabe quem é e não confia nela Ela pode ficar chateada com as gente que estão só Pra gente realmente não ter esse tipo de coisa E agora eu vou só terminar Eu queria fazer um exercício com você Já que você faz milhares de personagens Que é um exercício onde? Colocaremos aqui perucas E vamos fazer uma cena Onde nós vamos fazer todos os personagens Troca, troca de personagens Boa tarde, senhor É padaria ou farmácia que eu já não levo mais? Você me vê dorme de nada? Sou Ana Maria Braga Ana Maria? Caramba! Ana Maria, eu sou completamente sua fã Eu não sei fazer a voz da Pabllo Vittar Mas pensei que podia ser Achei que você foi preconceituosa Eu falo o que eu quiser Aqui você não se crê, puta Pela boca Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui hoje Porque no dia que a Tatá me ligou pra participar do programa Ela falou Eu só tô esperando a Ivete Sangalo marcar Quando ela marcar eu te chamo Eu falei Você ama mais a Ivete que eu? Qual foi a sua resposta? Eu já não lembro que eu não tava mais acompanhando Mas eu falei que não Com licença Tava aqui Pensando em fazer Um personagem que de repente O zorra antigo volta e me contrata Eu acho muito bom É top Ai, tá, tá Tudo jóia Adorei vir no seu programa Por que você veio embora? Pro Rio Você nunca mais foi em Sampa A gente era amiga em São Paulo Ele não foi embora Se eu não tem maturidade Menina, totalmente Não é verdade, vó Cala a boca, puta Eu tô entre a Elk Maravilha E apenas um espírito E o ovelha Sem você não viverei E eu estou indo agora Com a minha filha embora Eu sou sua neta Cala a boca, puta Muito obrigada, Marcela Incrível Eu tô entre a Elk Maravilha